Vamos embora Evita, se movimenta sempre pro lado Ana Paula Sempre girando em torno dela Aquela senhora que tá atacando, você fica indo só pra trás Você dá muito espaço pra ela, sempre se movimentando pro lado E fecha Isso, usa bastante a parte de perna Fecha mais essa guarda Ana Paula Bota a mão perto do queixo pra fechar essa guarda Isso, levanta a perna pra defender a perna Isso aí Jebe direto cruzado Você tá batendo muito jebe direto Bate onde tá aberta Tá deixando o rosto aberto Bate na testa dela Volta pro tatame Parou